Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render, glória, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando muitas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, não vai eu no monte, adorarei a ti eu canto, glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Deus é o nosso Pai Abertura